Essa vai ser minha última tentativa, é a última tentativa galera, é a última tentativa de pedir uma comida mexicana sem ter nenhum problema nesse canal chamado Ana Maria Blog. Fala pessoal, começando mais o Ana Maria Blog, como vocês viram, essa é a última tentativa, sim, é a última tentativa porque todas as vezes que eu pedi comida mexicana neste glorioso canal chamado Ana Maria Blog, não vieram boas. Ou veio faltando alguma coisa, ou veio pedido todo errado diferente do que eu tinha pedido, ou era mal explicado, enfim, nunca deu certo. Então o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar essa situação, não é mesmo? Então o que eu fiz? Eu pedi o melhor avaliado de todos os mexicanos aqui no meu bairro, ou seja, se esse aí vier chifrim, vier estranho, vier errado, vier ruim, É porque não tem jeito mesmo, o negócio vai ser mudar lá pro México, caso eu queira comer uma comida mexicana que preste, ou mudar de cidade. Então hoje, por favor, testaremos o melhor avaliado. Eu vou chamar a Jenny pra comer comida comigo, porque se tiver ruim, eu quero que ela passe raiva junto, e se tiver bom, eu quero que ela aprecie junto também. Então vamos lá, vamos esperar chegar e ver se vai chegar tudo certo. Olha aí quem é que chegou, acabei de pedir aqui no Losmex Barueri, olha aí, Losmex Barueri, é a entrega aqui, e é um lugar que aparentemente tá mega bem avaliado, né, lá no meu iFood, é o que tá de melhor avaliado, e aí Jenny? Pô, demorou, tem que vir bom, né? Primeiro cumprimento a eles, você nem falou bom dia. Fala galera, e aí, tudo bem? Bora comer porque eu tô com fome. A Jenny veio mexicaninha, só faltou um vermelho aí. Tem 4, né, verde e do México, a bandeira do México é branca, verde e vermelha? É, eu não faço as perguntas difíceis, mas eu acho que é. Te peguei. Eu acho que é, eu tava pensando num amarelo, mas eu acho que amarelo é mais reggae, né? Não, amarelo é aqui. Então eu não sei, enfim, deve ser isso aí. Deixa eu ver, não tem nem uma bandeira do México aqui pra salvar, é? Rasco. Aqui no logo dos caras tem amarelo, ó, amarelo, vermelho e verde. Não, tem amarelo não. Joga aí, joga aí no Google. Enquanto a Jenny joga no Google, eu vou abrindo aqui pra mostrar pra vocês tudo que eu pedi do pessoal do Mosmex. E ó, veio até uma instruçãozinha aqui pra preparar o Nacho e o que é aí? Acertei, ó. É, é verdade, é vermelho, verde e branco. É, eu sabia, eu só tava testando. Ah, beleza. Testando a sua sabedoria. Então vamos lá, galera, bora desempacotar. Jenny, hoje é um dia pra comemorar. Nossa. Eu não sei se tá gostoso, mas veio tudo certo, galera. Veio tudo certo, eu não tô nem acreditando que eu já conferi e veio tudo certo, é sério. Foi o primeiro mexicano que a gente pediu até hoje que veio tudo certo. E tudo separadinho, né? Eu gostei dos potes, os potes você nem vê que são meus. Sim, ó. Veio tudo muito bem separadinho, como a Jenny falou. Guacamole, sauce rosa, é o molho rosa deles e sour cream. E aí depois eles mandaram três potão também, porque em todas as porções vem, né? Em três porções vem. Então o que eles mandaram? Eles mandaram uma individual e duas que dá pra dois, entendeu? Então foi mais ou menos essa divisão que eles fizeram. E eu achei bem legal, tudo bem. Aqui mandaram também o queijo, ó, um queijo ralado e o cheddar, que é pra nossa porção essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, não, não é essa aqui não. Essa aqui, ó, de nachos, tá vendo? Que aí vem o chili, que eu vou colocar também por cima. Aí, ó, temos aqui também as quesadilhas. Ó, as quesadilhas, é quesadilha? Isso, é quesadilha de filé. Vieram muito bonitas, olha aqui. Eu já tô... Nossa, é a primeira vez que eu vejo uma comida mexicana chegando boa aqui em casa. E as embalagens deles é bem legal, ó. Los Max é deles mesmo. Não é genérica não. E aqui, ó, tá os outros dois pedidos. Olha que maravilha, meu Deus. Os nossos tacos, ó, que eles mandam nesse formato de flauta mesmo. Tá escrito na descrição. E eu achei bem legal, porque é mais fácil de comer. E aqui os burritos, ó. Os burritos não, o burrito, né? Que eu comprei um só. Afinal de contas, somos só dois aqui, né, Jenny? Dois que vamos devorar. E vamos destruir. Ó, galera, eu já fiquei muito feliz assim a primeira vez. Então eu vou fazer isso aqui no micro-ondas. Eu volto e vamos começar a provar todas essas delícias aqui. Bom, pessoal, já terminamos de colocar aqui toda a mesa. Olha como ficou bonito. Você gostou, Jenny? Ficou muito bonito isso aí. Ficou interessante, né? Ó, ó, galera. Coloquei lá no micro-ondas. Eu coloquei um pouco da mussarela, um pouco do chili, um pouco do cheddar, né, embaixo. Sim. E, ó, ficou bem legal, bem, bem interessantão, assim, bem bonito. E aqui as quesadilhas a gente teve uma enorme surpresa, ó. Deixa eu mostrar pra vocês elas. Ó, as quesadilhas, lembra que eu mostrei pra vocês, ó? São essas, como se fosse uma pizza, né, coberta, tá vendo? Ó, por outra fatia de recheio. E aí, quando eu tava tirando as quesadilhas, eu tirei uma, tirei duas, tirei três, tirei quatro. Porém, na hora que eu levantei o papel, olha isso. Eles tinham colocado mais quatro embaixo, olha isso. Então, além de todas as quesadilhas que vieram, ainda vieram mais quatro. Então, as quatro que eu achei que era a quantidade comum, mais essas três e essa aqui, mais quatro. Ou seja, quesadilha valeu muito a pena, né, Jenny? Nossa, e sem contar que a comida toda são muito bonitas. Parece comida de foto. Não sei, o negócio muito dá até dor de comer de tão bonitinho que tá. Verdade, olha aqui a... Muita perfeição. O burrito veio muito bonito. Ó, eu espero que esteja tudo muito gostoso. Porque até agora, veio realmente perfeito como um restaurante melhor avaliado merece. E eu tenho que falar o preço pra vocês, ó. Os tacos de carne, eu paguei R$45,00. Os... o... não, os tacos de carne são esses, esses três aqui, ó. R$45,00. O chili, o nacho de chili, que sai esse nacho com todas as coisinhas que ele veio, R$46,00. O burrito, eu paguei R$36,00, esse aqui, ó. E as quesadilhas que vieram aquele montão, eu paguei R$58,00, beleza? Então, assim, eu achei que foi um valor bem legal, né, Jenny? Sim, pela qualidade, pela, né, separar os molhos, tudo com muito cuidado. Nossa, assim, já valeu super a pena. E acho que isso aqui é uma comida pra o quê? Umas cinco pessoas. Ah, cinco eu não digo, mas... Ainda tem mais queijadilha lá. É, umas três ou quatro... Três sem fome. Não, três com fome. Ou quatro... Sim, ó o tanto de nacho. Ou quatro, é, dá pra comer legal assim, velho. Bastante comida. É, foi uma bela quantidade. Então, vamos lá. Chegou a hora de provar. Bom, então vamos lá, vamos começar provando os nachos, Jenny. Prova você. Começar pelo nacho? Boa. O nacho, ele tem bem cara de entrada mesmo, de coisas. Parece um Doritos, mas é um Doritos sem tempero. Pode comer? Pode. É verdade. Caiu. Hum. O chili... Maravilhoso. O chili tá muito gostoso, né? Acabei de provar aqui na dedada. Hum. Tá com bastante gosto de pimentão, assim, um tempero bem forte, bem evidente, mas um tempero bom, não é um tempero ruim não, é um tempero bem bom mesmo. É verdade, ele tá com um gosto forte de pimentão. E o que pra mim é muito bom, porque eu amo pimentão. Hum. Hum, dá um frescor bem gostoso, viu Jenny? Acho que você vai gostar bastante do sour cream. Nossa, muito diferente. Muito, né? O que que é isso aqui mesmo? É iogurte. Você me explicou uma vez. É, você pega um iogurte aí, coloca um pouco de limão, alguma coisa pra dar uma talhadinha nele, sabe? E fica muito bom. Esse nacho tá sensacional. Eu quero ver qual que agora vai ganhar do nacho, porque tá perfeito o nacho pra mim. Pra mim também. Muito bom. Muito bom, mas eu não provei esse negócio rosa, você é pro bom ou? Não, eu vou deixar pra provar nesse aqui, ó. Nas... Tortilhas? Tortilhas. Então vamos de tortilha agora, então. Essa tortilha aqui, ah, deixa eu... eu não mostrei pra vocês os nachos, né? Ó galera, ele é tipo um Doritos, né? Lógico, só que esse aqui é bem verdadeirão, sabe? É aquele que parece que foi feito só com milho mesmo, sabe? Bem coisa... bem parecendo o nacho de restaurante mexicano mesmo. É como se fosse um Doritos sem aquele tempero forte. Isso. Sem aquela coisa forte. E tá bem gostoso, assim. A Adriana já tá provando a quesadilha. Hum! Parece uma pizzinha. Com vinagrete em cima tem um gostinho de cebola, vinagrete, tomate, sabe? Bem... bem gostosinho. E tem champignon também essa. É, tem champignon. Deixa eu ver como é que tá o gosto dessa quesadilha. A quesadilha eu já mostrei pra vocês aí de pertinho. Hum! Sour Cream aqui. Agora eu vou colocar aqui um pouco do... Ó, coloca Sour Cream. Sour Cream pra ver. Vamos ver como é que fica, se vai ficar gostoso. A Jenny tá me tacando tomate aqui no chão. Vou colocar um pouco desse molho aqui também. Pra ver. Vamos ver agora se vai ficar bom. Ó, fiz tipo uma... sei lá, uma coisinha boa. Hum! Gostoso, né? Uhum! E o molinho é muito bom também. É, vou experimentar agora... É tipo um molinho de tomate. Ah, tá. Eu vou experimentar guacamole. Que delícia essa guacamole. Bom? Nossa, muito bom. O guacamole é um negócio feito com abacate. Nossa, muito bom. O guacamole, pra quem não sabe aqui, não conhece, o guacamole é um abacate, né? Amassado com um pouco de tomate. Tomate, na verdade, acho que é uma coisa meio que brasileira que pôs. Porque normalmente eu acho que é guacamole, coentro, limão e acho que só lá. Mas aí a gente coloca aqui tomate e cebola também, porque a gente é desses, né? É, aqui tem cebola roxa, tem tomate, né? O abacate e mais alguma coisa, sei lá, de tempero, porque eu não sei o que é exatamente o que tem. Hum! Acho que tá bem gostoso, galera. Bom, galera, agora a gente vai provar o burrito. Ó, o burrito deles, pega aí esse daí pra você, ó. Foi bem muito queijo, ó. Nossa! É muito queijo mesmo, tá vendo isso aqui, ó? Não sei se vai dar pra ver, porque a luz dá uma estourada quando tá muito branco, mas ó, tudo isso aqui é queijo. É bem recheado, bem apetitoso. Bom, né? Interessante, diferente. Nossa, é um queijo muito gostoso, galera. É um queijo bem... Nossa, é um queijo que tem sabor, assim... Não sei explicar, não é um queijo... Não é enjoativo. É, não é aquele... É um queijo gostoso. Nossa, é um queijo leve, assim, como se fosse, sei lá, queijo de cabra, sabe? Não sei se vai dar pra vocês verem, mas é muito gostoso. Hum! Ó, galera, pra quem gosta de queijo, E esse aqui é muito bom, apesar dele ser de filé mignon, o sabor principal, realmente o queijo é o que chama a atenção e a massinha deles, ó, essa massinha que eles fizeram aqui, o burrito deles, é muito boa, porque ela chegou crocantinha, ó. Sim, só a massinha você pode ir quebrando aqui e chuchar na guacamole, nesse negócio branco aqui, nesse vermelho também, você pode ir fazendo isso. Nossa! Tá muito bom mesmo. Muito, muito 10. E agora vamos provar o taco, né, que é a última coisa que tem aqui, e que se for aprovado, é um lugar que tá maravilhoso, esse Los Max aqui, eu vou até mostrar os caras. Ó, Los Max. Negócio bom, hein? Qualidade, bem diferente dos últimos que a gente pediu aí, e mandaram tudo certo. Inacreditavelmente, achamos um mexicano que manda o que a gente compra. Bom, agora vamos partir para os tacos, então, ó, vou partir aqui, dividir eles em, qual você vai querer dele? Ah, pega esse mais, com mais cobertura. Você quer esse aqui? É. Você quer o do meio, é isso? Esse aqui, ó. Esse, do lado? É que agora já está todo desfigurado. Desfigurado. Ah, pega o do meio então, ó, que tá mais cheio de coisinha que você gosta. Ó, esse taco tá bem bonito, galera, se liga. Eu já dei uma, né, uma estragadinha nele, mas ó, tá meio bem interessante, assim. E dentro tem o quê? É, é carne seca? Hum, hum. Nossa, é uma carne desfiada muito boa. Tá vendo aí a carinha desfiada? Nossa, que massa deliciosa, é muito crocante, é muito saborosa. Vocês viram como estava crocante na hora que a gente mordeu? É muito saborosa isso aqui, eu nunca comi um negócio assim. Eu vou pôr um pouco de guacamole no taco, que eu gosto de guacamole. Hum, tá muito boa mesmo. Ó, galera, a qualidade dos caras realmente me surpreendeu. Nem tô acreditando. Eu já tenho o meu favorito. Ah, é? Então vamos lá, Jenny, diga qual que é o seu favorito. Pode falar? Pode. Meu favorito é esse. Taco? Aham. Sério? Nossa senhora, esse aqui tá perfeito. É, eu também achei muito gostoso o taco. Mas eu tô na dúvida agora. Porque, deixa eu só relembrar. Eu acho que o meu favorito vai ser esse aqui, eu acho. É porque você gosta mais de comer petiscos, né? Pode ser. Tipo, coisinhas pra mastigar bastante e tal. Hum, mas é que esse aqui eu achei o sabor dele incrível. Tá maravilhoso. Tá muito bom. Vem em cima, assim, ó. Essa carne, esse molho de carne aqui tá muito bom. E assim, o burrito também é maravilhoso. Esse aqui é o lance. Aqui a gente comprou muita coisa e tudo tá muito gostoso. Então tá difícil de escolher. Mas, por exemplo, a quesadilha também tá muito boa. Ela vem mega recheadona, né? Olha o tamanho do cogumelão. Assim, tá tudo incrível. Essa é que é a verdade. Eu tô muito feliz mesmo com esse pedido. Foi um pedido de duzentos e poucos reais, mas que nem fez a gente reclamar, né? Porque valeu muito a pena, sabe? E todos os mexicanos que eu tinha pedido até hoje me deixaram muito triste. E esse foi o primeiro que finalmente a gente conseguiu que viesse tudo certinho, tudo bonito. Ficou um valor alto porque a gente pediu muita coisa pra gravar pra vocês. Mas a gente vai comer tudo isso aqui amanhã no almoço. A gente aqui não regulou não, galera. Acabou a gravação. Aí a gente termina de comer, né? Porque a gente não vai comer só isso. Vai comer mais um pouco. Aí põe tudo no Tupperware e ó, dias seguintes garantidos, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, de dar o gostei e de acompanhar a gente todos os dias, né, Dina? É isso aí. Deixa o comentário se você gostou do vídeo e não perca os próximos vídeos. Valeu, galera. Um beijão pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau.